O Partido Trabalhista defende que se os paraísos fiscais fossem fiscalizados pela União Europeia, os Estados não teriam de impor austeridade aos que menos têm. Todos parecem conhecer o polémico deputado da Madeira. Para já conquista a simpatia de quem por aqui passa no recibo. E na minha reforma já foram 300 e tal, eu. José Manuel Coelho aproveita a deixa para falar da batalha que quer travar no Parlamento Europeu. Se a fuga aos impostos fosse contida e os paraísos fiscais fiscalizados pela União Europeia, nós teríamos dinheiro suficiente para que o Estado português não tenha necessidade de tirar aos que menos está.